Bom, boa noite, pessoal. Vamos iniciar a aula, então. Eu vou já acionar, só um instantinho que eu vou fechar a janela. Prontinho, rapidinho, já entrei ali, tá? Já fechei. Bom, hoje nós terminamos, então, a nossa aula de artrópodes. Terminamos, portanto, tá? Hoje é o último conteúdo teórico, mas nós teremos ainda na quinta-feira a nossa aula prática, tá? Só avisando pra vocês que o conteúdo, então, do dia 15, né? Que não estava ainda determinado se seria um recesso ou não, que está até no calendário pra vocês olharem, né? Que estava pra ser resolvido ainda pelo sindicato. Como não tinha nada resolvido, a maioria dos professores, então, colocaram a aula neste dia, como eu também coloquei. Portanto, essa aula não será, não foi realizada no dia 15, porém, ela será dada juntamente com essa aula, então, do dia 22 do 10, tá? Junto com os representantes de Miriabodas, então, tá bom? Então, faço essa aula prática juntamente com essa, uma vez que não sabíamos se ia ter ou não esse recesso do dia 15, que acabou tendo, então, tá? Então, fica tratado dessa forma, então, que esse conteúdo não ficará pra trás e ele será dado, então, no dia 22, que será agora, nessa quinta-feira, então, tá? Bom, então, vamos lá pro nosso último conteúdo de artrópoda, então. Esse grupo, né, um último grupo que nós vemos dentro aí de artrópoda, são chamados, então, de Miriabodas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha quem são esses organismos, né? E a gente, alguns deles a gente conhece, portanto, né? Porque é a lacraia, é aquele bichinho que enrola todo, né? Então, a gente já, os diplópodos, então, a gente já tem um conhecimento desses animais aí que são mais conhecidos como piolotipopo, tá? Então, só pra gente dar uma olhadinha aqui nessa classificação desses artrópodas, né? A gente deu, no início da aula, sobre o subfilo unirame aqui também, né? São tratados aí dois grupos, então, que são os insetos, tá? Os insetos e também nós temos os miriápodas, né? Os insetos que são os hexápodas, tá? Subfilo hexápoda e o miriápoda portanto. Então, constituído dentre essas classes que nós veremos hoje, tá? Então, os miriápodes dentro dessa filogenia de artrópoda, né? Dentro desse parentesco aí que existem entre esses organismos de artrópoda, eles são mais agrupados, então, conforme a gente pode ver aqui, ó, bem mais próximas, então, dos hexápodas, que são os insetos. E por isso que eles têm um subfilo aí, dependendo de qual autor a gente vai dar uma olhada na literatura, tá? Então, eles são considerados como unirâmia. Isso é, eles vão possuir esses apêndices, gente, sem ramos a mais, né? Como a gente via dentro de crustáceos, que eles tinham, então, eram birremes, né? Tinha alguns apêndices, então, com um ramo a mais, então. E dentro de insetos e miriápodes, eles são unirremes, então, tá? Por isso que eles são colocados em um grupo juntos, então, como unirâmia, né? Ou unirâmia, então. Além do que, eles também formam um outro grupo denominado de traqueata, devido ao tipo de respiração que eles têm também, tá? Outra classificação que podemos designar, né? A austraqueata é unirâmia, que a gente já falou, que inclui os artrópodes, cujos apêndices, então, não são ramificados como visto dentro de crustáceos, tá? Então, esse ancestral, né, que a gente tem aqui, pra que a gente possa colocar esses dois grupos aqui, então, mais próximos uns dos outros, então, seria, então, um mandibulado terrestre, que já possuía traqueias, né? E um corpo constituído aí de séries de segmentos semelhantes, não especializado ainda, tá? Então, aqui a gente coloca esses unirremes como uma convergência correspondente à adaptação meio-terrestre, isso é. São unirremes e porque eles sofreram essa convergência tal qual, hexápoda, né? Ao qual eles não possuem mais esses ramos, né? Duplicados aí, que a gente falava dos birremes, e que eles são, olha, são adaptações, essa convergência nada mais é que eles também habitam um ambiente tal qual, hexápoda, né, que são os insetos, que é o ambiente terrestre, tá? Então, olha lá, eles se adaptam, então, organismos, então, que podem ser de espécies diferentes em um mesmo hábita e ao qual a gente tá determinando aqui, que é o hábita terrestre, né? Por estarem adaptados, portanto, a esse mesmo hábita, né, Então, possuem semelhanças em relação à organização do corpo sem necessariamente possuir um grau de parentesco, que é o que a gente vê nessa árvore, né? Eles têm, sim, um ancestral comum, mas que chega logo aqui, existe, então, esse ramo que leva, então, os hexápodas pra cá e daqui pra cá existe um outro ancestral, ancestral, então, que é único e diferente de hexápoda, que, então, é o ancestral mais próximo, então, desses animais, tá? Então, eles possuem até algumas afinidades devido já a que eles apresentarem um ancestral comum, por isso que eles compartilham aí de algumas semelhanças, né? Porém, eles não são diretamente, então, parentes aí em grau aí de parentesco único entre eles, tá? Bom, então, dentro da classificação desse subfilo miliápida, né, a gente tem aí quatro classes que a gente agrega a esse subfilo, então, que é a classe paurópoda, simfila, xilópoda e o diplópoda, tá? O miliápida, nada mais quer dizer que poda já é pé e milha quer dizer, então, muitos pés, tá? Então, esse é o nome, então, desse subfilo, né? Já devido a essa quantidade de pés que eles possuem, o subfilo foi denominado, então, dessa forma. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que dentro desse subfilo miliápida, todos esses organismos, então, será de ambiente terrestre, tá, gente? Não temos nenhum organismo deste grupo que vá, está habitando ambiente aquático, seja ele marinho ou de água doce, tá? Então, todos eles são estritamente terrestre, apesar de que eles procuram locais mais úmidos, né, embaixo de algumas substâncias, aí, matéria orgânica, né, troncos, folhas e tudo mais, mas eles não necessariamente utilizam a água em si como um meio de vida, tá? Falando no geral, na quantidade geral que nós temos de miriápidos, são conhecidos em torno de 12.050 espécies, então, e essa distribuição aí está por todo o mundo. Eles não apresentam uma cara taça diferenciada, né, a exemplo de alguns artrópodes, tá, mas tem um exoesqueleto, sim, ali, mas sem uma camada serosa bem desenvolvida, tá? O corpo, normalmente, vai se apresentar em dois tagmas, tá, onde a gente consegue visualizar uma cabeça e o restante a gente percebe como se fosse um único tronco. A gente não consegue perceber, então, se existe um abdômen ali. Então, normalmente, essa, como dado nas primeiras aulas, a gente apresentou já a constituição corporal, as regiões corporais de miriápida, é só vocês voltarem e dar uma olhadinha, a gente vai ver que eles são divididos em duas regiões corporais, a cabeça e o tronco, então. Esse tronco, normalmente, é multissegmentado, e a gente vai ver, né, diversos segmentos, então, tá? E esse tronco aí, olha, vai se apresentar com apêndices pareados, muitas das vezes, em todos ou em quase todos os somitos desse tronco. Quase todos os metâmeros, então, vai apresentar, muitas vezes, esses apêndices pareados, tá? Bom, possui como caractere derivados exclusivos, então, desse grupo, tá? Então, se é exclusivo desse grupo, a gente não vê nos outros grupos de artrópoda. Então, quais são esses caracteres, então? Os órgãos de Thomas Wary, tá? Então, são órgãos sensoriais. Então, só que também não se tem muito conhecimento a respeito desses órgãos, tá? Existe aí, meio que um desconhecimento a respeito desses órgãos, tá? Mas que eles comportam células sensoriais, que estão presentes na epiderme, né? E que são enervadas pelo protossédito. Mas que não se sabe realmente essa função, portanto, desses grupos celulares aí, que estão distribuídos ao longo da epiderme, tá? Bom, a perda de um ramo do apêndice birreme, então, eles não têm, né? A gente já comentou isso, que eles não possuem, então, apêndices birreme. Presença de traqueias responsáveis pelas trocas gasosas, o que constitui uma convergência com os hexápodes, né? Então, exclusivo, né? Ah, professora, tem traqueia também, né? Dentro dos hexápodes, dentro dos insetos. Existe, existe sim. Só que ele apareceu em momentos diferenciados, tá? Como a gente volta aqui, essa traqueia também existia aqui. Existiu para gerar hexápoda e depois aqui. Então, bastante específico aí desses dois grupos, então. Dois tubos, dois tubos de malpigue realizam a inscrição, né? Que também vamos ter túbulos de malpigue também para a inseta e vão possuir sexos separados também. Primeiro grupo, a primeira classe dentro de paurópoda, gente, dentro de miriápodas, A gente tem os paurópodos, tá? Então, classe paurópoda. Então, nós temos pauros, que quer dizer pequeno, e pó das pés. Então, esses pés são pequenos. Então, até 500 espécies nós temos desses paurópodos, tá? Não são muito conhecidos, não são aí bastante conspicos, que a gente vê a qualquer momento, tá? Tem o corpo até bastante pequeno, dois milímetros apenas. Então, isso acaba dificultando muito também a visualização desses animais, tá? O corpo é mais mole, uma vez que a gente falou que esse revestimento, né? Que eles não possuem essa carapaça. Então, existem ali essas placas, mas eles são bem molinhos mesmo. A cabeça pequena com antenas, então, tá? Ramificadas e vão possuir olhos, então. Doze segmentos com tronco, né? Do tronco aí, fora a cabeça. Então, o restante nós temos o tronco. Então, temos doze segmentos no corpo todo e vão conter, então, nove pares de pérmice. Primeiro segmento não vai possuir, então, pernas, tá, gente? Nos dois últimos também não. Então, a gente vê aqui, ó, que mais essa perna deve estar mais inserida, então, no segmento anterior do que nestes dois últimos aqui, tá? Pauropodes mais relacionados aos diplópodes, então, são mais aparentados. Algumas características vão ser mais compartilhadas com os piolhos de cobra, então, tá? Que a gente vai ver logo. Ampla distribuição, porém, eles são poucos conhecidos, como a gente falou. E eles vão viver muito mais aí em torno aí de, em meio, né, a esses solos mais úmidos, como eu falei pra vocês, foliço, cascas de árvores ou até matéria vegetal em decomposição, tá? Então, temos alguns gêneros, né, o pauropos e o alopauropos, tá? Então, dois gêneros e dentro desses gêneros aqui existem várias espécies, tá? Uma outra classe é a classe sínfila, tá? Também bastante pequenos, o máximo que eles podem chegar a 10 milímetros, então, 10 milímetros a gente tem 1 centímetro, né? Então, 2 a 10 milímetros, desculpa. Então, bastante pequenininhos, tá, gente? 160 espécies descritas, então, até tem uma diversidade bastante grande desses animais, não vão possuir óleos, tá? Vivem em humus, folhas decompostas, né, ou em decomposição e detritos também. São considerados pragas de vegetais, principalmente em floricultura, né? Onde se promove, então, o plantio de flores. Então, eles gostam muito desse tipo de vegetação, então, pra que eles possam ali viver e se alimentar. Então, são considerados praga também, tá? O corpo também mole, olha, não temos ali uma cobertura dura, como a gente vê, né, em certos insetos ou outros artrópodes, não. Então, o corpo aí com revestimento bastante maleável, bastante fino, então, também desses animais, tá? Corpo com 12 segmentos, né, e com pernas também. Um par de fiandeiras, então, esses animais, eles podem, então, produzir, tem uma glândula que produz uma seda, então, tá? Normalmente, eles vão utilizar ali pra fazer um casulo, prender seu ovo, tá? E antenas longas, não ramificadas. Então, se a gente olhar o desenho aqui, a gente vê que essas antenas aí são bastante longas e não tem outro ramo aderido a esse da antena principal. Outra classe que daí, sim, mais conhecida, então, da gente, né, são as lacraias, então, né, ou chamadas de centopéias. Mas a gente chama de xilótoda. Chamada de centopéia, mas não é uma centopéia. Ela não chega a ter 100 pernas, né, gente? Então, temos aqui, ó, margem, lábio, mais pés, né, por isso que eles são chamados de quilópodes, né, que vem de quilópoda. Então, a gente tem aí, ó, cerca de 3 mil espécies desses animais, então. Então, uma diversidade maior ainda do que as classes, então, vistas anteriores, tá? As centopéias são formas terrestres, assim como as outras, né? Corpo, geralmente, bem mais achatado, enquanto a gente via, né, principalmente sínfila, tem o corpo mais arredondadinho. Agora, a gente já olha essas lacraias, mas a gente já vê que esse corpo é um pouquinho mais chato, tá? Alguns com poucos ou podem chegar até 177 somitos. Cada somito, exceto o primeiro, né, e os dois últimos, vão apresentar um par de pernas articuladas. Assim como outro grupo também de miriápoda, né, Sempre se exclui o primeiro e os dois últimos, que não terão, então, a presença dessas pernas articuladas. Apêndices do primeiro segmento do corpo são modificados em garras de veneno. Então, nós temos centopéias aí, apresentando, né, produção de veneno. Algumas podem ser até bastante perigosas, mas algumas outras não, tá? Apêndices da cabeça semelhantes aos dos insetos, né, porque vão possuir olhos, né, ali alguns ocelos, vão possuir essas antenas, o que se assemelha um pouco a alguns caracteres de insetos. Um par de antenas que são longas, um par de mandíbula, né, são aqui carnívoros mesmo, tá? E um a dois pares de maxívoros, um conjunto, portanto, de estruturas bucais, que vai auxiliar, então, essa alimentação desses animais. Par de olhos na face dorsal da cabeça, né, que são grupos aí de olhos aí, mas que nada mais são do que ocelos, então, tá? Não são olhos aí bem estruturados e que tem aí estruturas mais elaboradas, tá? Bom, sistema digestório, gente, um tubo reto, tá? E que nesse trecho aí, principalmente inicial, vai se abrir a glândula salivares, tá? Isso, essa presença de glândula salivares também já determina que existe um processo ali inicial de digestão, né, da quebra desse alimento, tá? Dois pares de túbulos de malpigue que vão se abrir na porção final do intestino, porque já é um local bastante apropriado pra que tudo que seja, então, captado pelos túbulos de malpigue sejam processados e aí as excretas são eliminadas juntamente no final do intestino, juntamente com as excretas da alimentação. Coração é alongado com um par de artérias pra cada somito, então. Vários ósteos, isso é, né, são buracos, são orifícios, então, tá? Que se abrem para o retorno do sangue a partir da hemocélia. Então, uma vez que também o sistema, o sistema circulatório também é um sistema aberto. E esses ósteos, então, abertos, assim que o sangue é derramado à frente do corpo e passa por todos os órgãos, esses ósteos, então, servirão como porta de entrada pra que esse sangue entre novamente dentro do coração, se fechem e sejam levados novamente pela corrente, tá? Essa hemolinfa, então. Respiração traqueal, então, existem tubos aéreos ramificados e que vai chegar, então, até essas células, a esses órgãos, então, pra trazer esse oxigênio. Traqueia inicia-se a partir dos espiráculos que vão estar presentes, olha, dois pares de espiráculos para cada somito, então, destes animais, tá? Então, aqui quase que as mesmas estruturas, né, bem parecida, então, com a parte, o sistema respiratório dos incêndios. Então, temos aqui as lacraias, né, algumas que a gente conhece, normalmente que a gente se depara, né? Então, esse sistema nervoso também, olha, igual dos artrópodes, então, sistema nervoso, né, visceral, ele vai correr epineuro, né, abaixo, ventralmente, no corpo desses animais. Os sexos são separados, então, vão possuir gônodas ímpares também e dúptos, então, duplos, e são produtoras de ovos e também podem ser vivíparas, né? Isso quer dizer o quê, gente? Vão produzir ovos, né, como a gente vê aqui essa lacraia, olha, ela toda ali segurando essa massa de ovos dela, como também nós temos algumas lacraias que são vivíparas. Então, esses ovos vão ficar por um bom período de tempo dentro do corpo desses animais, tá? E vão se desenvolver ainda dentro do corpo desses animais. Logo que essa mãe for, então, fazer essa ovoposição, eles já, quase que imediatamente, já eclodem do ovo logo ao sair do corpo dessa mãe. Então, eles já estão completos, não passarão por desenvolvimento fora do corpo. Então, por isso é que determinam alguns dessas espécies aí como sendo vivíparas também. Os jovens, quando nascem, gente, olha, já nascem semelhantes aos adultos quanto à forma do corpo, então, tá? Vivem em locais úmidos também da mesma forma, né? Sempre ali embaixo de troncos, cascas de árvores ou até mesmo de pedra, uma vez que esses locais, então, acabam retendo umidade, então, no ambiente e é um local mais propício. São animais de corpo aí que tem o corpo mais mole, não tem aquele exoesqueleto que serve como se fosse realmente um escudo para a perda de água, então, desses animais. Por isso é que eles estão mais restritos a esses locais onde contém umidade, tá? Os hábitos, como eu falei para vocês, são carnívoros, né? Uma vez que eles têm aqueles conjuntos de mandíbulas e maxilas, então, para a xilópoda, né? As lacraias e as centopeias, nós temos, então, esse tipo de alimentação, onde elas vão aí se alimentar de minhocas, baratas, outros insetos aí menores, tá? E elas vão matar o quê? Com as garras que elas possuem logo à frente ali, né? Mandíbulas poderosas, tá? Que a gente também, na parte traseira aqui, ó, temos as forcípulas também, ó, tá? Então, elas conseguem, então, matar essas presas, então, com que elas vão se deparar, tá? Além do que, muitas delas vão possuir veneno que auxiliam, então, na aquisição desse alimento. Vão conseguir macerar essas presas, então, com as mandíbulas e as maxilas, vão ajudar, né? Para poder, então, quebrar, né? Esses alimentos, essas presas, para que elas possam engolir. Em relação à locomoção, nós temos uma locomoção que ocorre de maneira bastante rápida. Se a gente vê uma centopeia, né, uma lacraia, a gente vai notar que eles andam bem rápido, tá, gente? Então, a movimentação desses animais é bastante ligeira. Outra classe, a mesma classe ainda apresentando, olha, né, como a gente agora pode ver melhor, olha, essas antenas aqui, bem longas, tá? E podemos ver essas mandíbulas, essas forcípulas aqui, que fazem com que elas consigam o seu alimento. Temos um gênero, escotigera, tá, que quer dizer que possui um escudo, tá? Então, eles, essas lacraias desse grupo de miriápodas que a gente vê, é um dos grupos em que a gente nota que tem esse revestimento mais rígido, então, tá? Possui 15 pares de pernas, tá, gente? Então, tá escrito centopeia, mas não quer dizer que elas têm, então, 100 pernas, tá, gente? Então, em torno aí de 15 pares de pernas, que nós vamos ter num total de 30 pernas, então. A maioria é inofensiva, como a gente falou, existem lacraias tropicais que podem chegar a 30 centímetros, então é bastante grande, a gente encontra aí no máximo aí 7, 8 centímetros, uma lacraia, uma maior, que eu devo ter visto, em torno de 8 centímetros, mas que elas podem aí, algumas espécies tropicais chegar a 30 centímetros e essas sim são perigosas, tá? O exoesqueleto é mais rígido e é impermeável, que ajuda mais esses animais aqui saírem um pouco mais desses ambientes mais escondidos, Por isso é que, dentro de miriápodas, o que a gente mais acaba conhecendo são os xilópodos e os diplópodos, tá, gente? Então, apesar deles serem maiores, né, vemos com maior facilidade e eles já possuem, então, esse exoesqueleto um pouco mais rígido, o que os faz, então, se eles saírem desses ambientes úmidos que eles têm, eles ainda podem ter, então, uma sobrevivência maior quando eles estão mais em ambiente livre, tá? Protege das agressões externas e da desidratação, como a gente falou. Realizam mudas também para crescer, tá? Então, nós temos, dentro desse grupo, essa estratégia também, né, como a gente tem com vários grupos de artrópodes, utilizando, então, essas mudas que ocorrem de tempos em tempos para que o corpo cresça. Então, ao pensar, então, que esse grupo tem o exoesqueleto mais rígido, então, já nos leva também a pensar que esses animais necessitem, então, ao longo da sua vida, fazer a muda para que ele possa crescer. E a última classe que nós temos são os diplópodas. Diplópoda são representados, então, pelos piolhos de poda, tá, gente? Então, diplo quer dizer dois e podas quer dizer pé, então, dois pés, né? Não é que ele só tem dois pés, mas ele tem dois pés por cada sumito que ele tem, tá? Então, os piolhos de cobra ou ainda chamada de milípides, que quer dizer mil pés. Também não tem mil pés, né? Mas, muitos pés aqui que a gente pode observar, então, tá? O corpo desses diplópodos, então, diferente de quando a gente compara com uma lacraia, é bem redondinho, gente. Então, quem já não viu um piolho de cobra, né? Então, são mais cilíndricos, redondinhos, e normalmente a gente conhece bastante esses piolhos de cobra, porque quando a gente mexe com eles, eles já logo se enrolam também, tá? Então, tem em torno de 25 a 100 sumitos, tá? Ao ser contados aí por todo o corpo deles, tá? O tórax é bastante curto, então, nós temos a cabeça, né? Então, aqui, e um tórax curtinho, e o restante, então, aí sim nós temos o abdômen, tá? Dentro do tórax, ó, participando nessa região do tórax, portanto, a gente tem quatro sumitos, cada um com um par de pernas, tá? A cabeça, ó, com dois grupos de olhos simples. Então, imaginamos que esses olhos simples também sejam ocelos, muito mais aí com a função de determinar a quantidade de luminosidade, tá? E não realmente formar imagem, portanto. Então, temos os diplópodas, olha lá, cada somito, então, vai ter dois apêndices, isso é, duas pernas para cada somito, tá, gente? Dois pares. Então, eu tenho uma do lado de cá e uma do lado de lá, tá? Fusão, dois pares, dois de cá e dois de lá, quer dizer, fusão de dois somitos pode ter acarretado na quantidade de pernas por somito. O que isso quer dizer? A gente até falava, né, que dentro de insecta, eles sofreram um maior grau de tagmatização, isso é, difusão de metâmeros, né, de somitos. A mesma coisa, então, pode, então, ter ocorrido com os diplópodas. E é isso que é dito. Tem dois pares, por quê? Duas perninhas para o lado de cá e duas para lá. Porque pode, ao longo, então, dessa evolução, um somito ter sido dois em um outro momento. E aí, sim, ocorrido, então, essa fusão, essa tagmatização maior também, onde propiciou esses dois se tornarem um só, porém, as pernas continuaram sendo duas, tá? De cada lado. Um par de antenas, e essas antenas são mais curtas do que quando a gente compara ao grupo das lacraias, então, tá? Uma mandíbula e uma maxila apenas, tá? Então, nós temos aqui, bem diferenciado, né, essas estruturas bucais, então, de diplópoda, que são bastante diferentes dos xilótodos, tá? Semelhantes às centopeias, mas com algumas variações, então. Aqui a gente pode olhar, olha, bem mais claramente com esses somitos, tá? Então, separando daqui, aqui eu tenho um somito e eu tenho duas pernas daqui e duas pernas daqui, olha. Então, eu tenho dois pares de perna por somito, portanto. Então, dois pares de espiráculos, né? Para cada somito abdominal, então, os somitos que constituem o abdômen vão ter, então, dois espiráculos. Olha lá, o que nos leva mais a crer ainda nessa fusão, então, de dois segmentos, então, tá? Então, olha lá, esses espiráculos se abrem, né, em cada somito abdominal e abrem-se depois mais interiormente, olha lá, em câmaras de ar conectadas aos tubos aéreos traqueais. Então, respiram também por traqueia, esses espiráculos se abrem e se dão, então, nessas câmaras aí dos tubos traqueais. Duas aberturas genitais próximas à extremidade anterior do corpo, então, tá mais próxima à área anterior, tá? A pêndice dos sétimos somitos são especializados como órgão coculatório, isso na maioria das espécies de diplópodos, e a locomoção, ao contrário também dos xilópodos, tá? A locomoção é bastante vagarosa, né? Porém, graciosa, então. Quando a gente vê, realmente, esses piores de cobra caminhando, né, a gente vê aquela, aquela, uma sucessão de perninhas, né, se locomovendo ali, bastante bonita e bastante lenta mesmo, né, por mais que essas perninhas se movam rápido, né, se intercalando e mais que ele acaba se locomovendo bastante devagar aí pra esse grupo, tá? E vão ter também, olha, preferência sempre por locais mais escuros e úmidos, como troncos e pedras também, tá? Ainda sobre esses diplópodos, tá? As fêmeas também vão depositar ovos em um ninho e elas acabam tendo esse cuidado com a ninhada, tá, gente? Então, cuidam dos seus ovos. Então, normalmente, vai ficar lá junto com esses ovos no local do ninho, escondidinho, e sempre resguardando, então, essa ninhada. Formas jovens com apenas um par de pernas por somito, olha que interessante. Então, na fase jovem, a gente não tem ainda, né, esses somitos que são duplos no momento de adulto, no momento de jovem, eles são, então, apenas um par. Maioria é herbívora, ao contrário, então, de xilópodos, né, aos quais eles vão se alimentar, então, de vegetais aí em decomposição ou até mesmo de vegetais ainda ricos, tá? Quando perturbados, olha, eles se enrolam, isso é lógico, né, por isso que a gente conhece muito bem e sabe diferenciar esses animais, né, como piolhos de cobra. Quando a gente toca, imediatamente ele já se enrola aí, guarda essas perninhas aí, tá? Ele também, olha, pra proteção com fluidos tóxicos ou repelentes em glândulas especiais, chamadas de glândulas repugnatórias, né? Sempre presente aí na lateral do corpo. Isso aqui pode ser os espiratos, tá, gente? Então, só olhando mesmo na luva pra ver, muitas vezes essas glândulas, elas são, possuem aí um local de saída pra esses fluidos aí tóxicos aí e repelentes, né, muito diminutos que a gente nem percebe realmente ao olhar ou visualizar, tá? Então, soltam e muitas vezes, né, outros animais que queiram predar, aí assim com esses fluidos, eles até mesmo deixam de mexer com o bichinho, já devido a esses cheiros aí que realmente não são agradáveis, tá? Mas não são venenosos, né? Muitas vezes tem gente que acaba pegando esses piolhos de cobra e muitas vezes esses fluidos deixam a mão escura, tá? Mas que não tem nada de venenoso. Então, normalmente, é só realmente lavar bem as mãos, retirar esse líquido da mão, mas que não vai promover nada importante aí em relação a venenos, tá? Existem algumas, alguns gêneros aqui, como espiroboros e os juros também, tá? Aos quais também a gente tem ampla distribuição desses animais e que nós temos várias espécies, então, dentro desses gêneros, tá? Bom, não é muita coisa que a gente tem desses animais, é bem pouco mesmo, né? Eles são um grupo bastante pequeno, mas que são importantes, porque principalmente como a gente notou, xilópoda e diplópoda é bastante conhecido da gente, né? Então, muitas vezes, algumas lacraias, elas podem aí promover um acidente, né? Picar uma pessoa e acabar causando aí uma alergia bastante forte, mas que ao contrário, os diplópodos, que são os piolinhos de cobra, não vão oferecer nenhum risco, né? Mas que eles fazem parte desse grupo de artrópodes e que a gente fecha, então, com eles hoje, tá? Bom, pra terminar, a gente vai falar da avaliação, tá? Então, junto com essa aula, eu vou demorar um pouquinho, vou montar a avaliação e mando a avaliação. Essa avaliação de hoje é a sete dias pra ser entregue, tá? Ela tanto vai valer nota, como vai valer também a presença. Então, fiquem atentos, não deixem de realizar, que então a gente vai fazer essa primeira avaliação no dia de hoje, conforme está lá programado, então, o nosso plano de ensino, ok? Sete dias pra devolução e qualquer dúvida, só dá uma perguntada aqui pra gente, que a gente, dentro do possível, a gente vai esclarecer, ok? Bom, gente, acho que é isso que tinha pra hoje, tá? Agradeço e qualquer dúvida, só entrar em contato. Obrigada. Obrigada. Obrigada.